Grupo ND entregou mais gibis em homenagem ao bicentenário alemão, dessa vez quem recebeu os gibis foi a cidade de Pomerode. A nossa repórter Paola Dauk acompanhou e vai trazer a reportagem agora na tela. Balança aí pra mim. Um material lúdico com ilustrações e atividades educativas que retratam um pouco da história dos migrantes alemães. Mais de 20 mil gibis foram confeccionados pelo Grupo ND, como uma forma de homenagear o povo que tanto fez por Santa Catarina. O projeto multiplataforma do bicentenário foi sensacional ao longo deste ano. Apresentamos série de reportagens na televisão, estamos aí com documentário, uma produção de altíssima qualidade. E dentro desse projeto contempla também os nossos gibis. De uma forma muito lúdica, a gente levar esse tema tão importante do bicentenário também para os colégios da nossa região, aqui do Vale do Itagé. Outros municípios vão receber, assim como o Pomerode também, que estará fazendo a distribuição desse material também para os pequenos. Nessa quarta-feira, mil unidades dos gibis foram entregues aqui na Prefeitura de Pomerode. Os livros vão ser distribuídos nas escolas e centros de educação infantil da cidade mais alemã do Brasil. Para nós é de extrema importância, nós que valorizamos muito a língua alemã, a cultura alemã, que são talvez o nosso maior patrimônio. E com certeza, isso será muito bem aproveitado nas nossas escolas. Nós temos escolas bilíngue e desde o primeiro ano, em todas as escolas, nós temos a língua alemã. Apesar dele ser em português, mas contar um pouco da história dos nossos antepassados é de extrema importância. Então, com gratidão e com muita alegria, nós falamos o nosso muito obrigado à NDTV por essa iniciativa e que tem várias outras. Pomerode é referência no ensino da língua alemã e os gibis serão utilizados pelos alunos da educação infantil da rede municipal. Na vida escolar de uma criança, a gente se serve de vários recursos para ela poder aprender mais e melhor. Então, o recurso de qualidade como esse, que são esses gibis da história dos 200 anos da chegada dos alemães aqui no Brasil, é fantástico, porque vem ao encontro do que a gente já trabalha, temática, e vem de forma clara, lúdica e ilustrativa, né? E valorizar, não é? O que de cultura, o que de tradição, o que de religião, o que de costume tem importante e para a gente continuar preservando, né? Essa geração que está agora, de crianças e adolescentes, ajudar para o futuro também.